Nossa, que massa. Olha que massa esse novo. Já morreu. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Porra! Eu fiz vestibular, caralho! Tô cansado, a gente vai pra desgraça! Caralho! Vai tomar no cu! Porra! Porra, velho. Atira na mulher, desgraçado. Não. Mudeu de vez! Pariu! Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Vou tentar pegar isso por baixo, mas acho que não vai funcionar. Porra, velho. Velho. Porra! Nossa senhora! Hora de acertar as contas Meu deus Fala amor Fala caralho Morrem Atrás Vou tirar Morrem Meu deus, errei todo tiro no cara Só bem que essa mulher tem curiária Não Nem Vai ajudar Onde está? Foi só um arranho Tem que ser Que pare Vai vagabunda Só só lá, só um louco Eu te dou cabertura Ajuda o baluco da doer Nossa, cara Faleu, 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 faleu Faleu, faleu, faleu Calma que eu tô meio queimista Saiu um gojo do mar Que porra Que porra Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí Que isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vitória Achei que era eu, véi.